A população foi às urnas durante a eleição complementar no fim de semana para escolher o novo prefeito da cidade de Bertópolis, no Vale do Mucuri. O Fantoni tem informações sobre esse pleito. É uma eleição extemporânea, né, Fantoni? Assim chamada. Muito bem, Nicolaitis. A população de Bertópolis participou ordeiramente de uma eleição complementar nesse final de semana. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele caçou o mandato do prefeito, que estava em exercício, por conta de abuso do poder político e econômico na campanha anterior. Então, por essa razão, foi marcada uma nova eleição que aconteceu no final de semana. Duas chapas foram escritas. Uma das chapas tinha como líder o Eudásio Ferreira Costa, a prefeito, e o vice Clésson Almeida Banieiros, o Clésson do PSD, o Eudásio pelo PT. E essa coligação obteve a maioria dos votos, Nicolaitis. 1.810, o que equivale a 64,69% dos votos válidos. A chapa perdedora tinha como líder o Lauro Alves Jardim, que era do União Brasil, e também o Ismael Machacaliz, que inclusive é da etnia Machacaliz. Eles obtiveram 988 votos, 35,31%. E essa eleição teve ainda uma abstenção de 24,13%, e isso equivale a 923 votos. A Justiça Eleitoral, ela registrou ainda 22 votos brancos e 84 votos nulos. Vale ressaltar que o Eudásio, ele era presidente da Câmara, assumiu interinamente a Prefeitura, e agora foi eleito como o novo prefeito da cidade de Bertópolis. Lembrando, Nicolaitis, que o fato dessa eleição, em nada, muda aquele curso da eleição que acontece em outubro. Em outubro tem nova eleição, com novos candidatos, e tudo vai ser organizado. E o que se espera, Nicolaitis, é que os políticos na cidade de Bertópolis tenham mais elo e cuidado com a campanha, com a administração de recursos, e principalmente porque isso reflete em respeito ao eleitor. Quando se tem um pleito eleitoral transparente, organizado, ordeiro, e as pessoas que se comportem de forma civilizada, isso valoriza ainda mais o voto do eleitor, principalmente em cidades em que as pessoas precisam tanto de uma boa gestão, de uma boa administração para o desenvolvimento, Nicolaitis. É, os nossos votos aqui, né, foi Antônio, de sucesso para a chapa eleita, né, uma boa gestão em favor da cidade de Bertópolis. É, nunca é demais dizer, né, que esse mandato, então, vai até 31 de dezembro, e essa chapa, não sei como é que vai figurar, se vai poder concorrer aí, no caso, uma reeleição nas próximas eleições. Tudo indica que sim, né, tudo indica que sim, mas está dado o recado aí, vai ter eleição normal em outubro em Bertópolis, né, mas tiveram eleição na data de ontem aí, chamada essa temporária. Obrigado, Fantônio, está dado o recado aí. Paz e bem para Bertópolis!